Vamos ouvir mais uma? Vamos aí, vamos aí Manos e Minas, barulho com vocês, mais Rashid Ei Projeto Nave Ei Ideia quente, negão Um cão de guarda farejando em sua direção Leões e vermes invejando sua posição No silêncio planejando ou na disposição E diz que tão pra resolver Um cão de guarda farejando em sua direção Leões e vermes invejando sua posição No silêncio planejando ou na disposição E diz que tão pra resolver Almas e copos, copos e almas Armas e corpos, corpos e armas se vão Entre as balas, vale os bala Os que não falem são sumiços sem coordenação As ruas sentem falta de quem age Uns morrem por covardia, outros por excesso de coragem É a real da qual eu me esquivo Já escolhi meu lado Vou ficar do lado dos vivos Tio, como quem joga, tá ligado? Não existe bala perdida Existe inocente no lugar errado Se pega cem, talvez meia dúzia se abruma Conheço bastante a lei pra saber que aqui não tem lei nenhuma E é fogo contra fogo, de novo Preto contra preto, povo contra povo Pisando um no outro pra fugir da lanterna Culpando o sistema, sendo que nossa guerra é interna Um cão de guarda farejando em sua direção Leões e vermes invejando sua posição No silêncio planejando ou na disposição E diz que tão pra resolver Um cão de guarda farejando em sua direção Leões e vermes invejando sua posição No silêncio planejando ou na disposição E diz que tão pra resolver Um cão de guarda farejando em sua direção Leões e vermes invejando sua posição No silêncio planejando ou na disposição E diz que tão pra resolver Um cão de guarda farejando em sua direção Leões e vermes invejando sua posição No silêncio planejando na disposição E diz que estão pra resolver Rachid